Um golo, mesmo no final do Bruno Duarte, tirou aquela que podia ser o regresso às vitórias do Famalicão. Sim, é verdade, infelizmente mais um golo, um golo sofrido depois dos 90 minutos, mais um golo depois dos 90 minutos que nos tira pontos. Mas penso que é um resultado ingrato para nós. Tivemos mais ocasiões, não só pelas ocasiões, mas penso que fizemos mais por chegar à baliza do adversário, tivemos situações de golo, controlámos sempre o jogo, com exceções em determinados períodos, em que o Ferenc se ligou de uma forma mais direta, menos posicional, situações de duelos, situações de segundo as bolas, alguns erros também técnicos da nossa parte, também causaram uma outra situação da parte do Ferenc que podia ter marcado também. Mas parece-me que, parece-me algo injusto, mas também penso que, se quer que lhe diga, muito honestamente, se calhar não empatámos o jogo porque sofremos este golo, empatámos este jogo porque marcámos outro golo. Tivemos oportunidades para marcar, tivemos o jogo controlado, por vezes o jogo dominado, portanto poderíamos ter feito o segundo golo, deveríamos ter feito o segundo golo, os jogadores mereciam o segundo golo, mas infelizmente acabámos por levar só um ponto porque sofremos este golo mesmo no final. O Famalicão continua sem regressar aos triunfos. Que impacto é que tem esta fuga de vitórias do Famalicão, sendo que o Famalicão também está numa posição confortável na tabela? Que impacto é que tem? Mais desconfortável estamos com este tipo de resultados e da forma como vamos perdendo pontos, mas, atenção, os jogadores fazem aquilo que nós trabalhámos, aquilo que nós pedimos, mas por uma situação ou por outra, acontecem coisas bizarras, hoje voltou a acontecer coisas bizarras que custa, por vezes, e estou a falar para não estar a criar qualquer tipo de tabu, tivemos uma lesão dentro do campo e tivemos outra lesão fora do campo, num jogador que estava a aquecer e a entrar, depois lesionou-se, ficámos logo condicionados com mais uma substituição. Pronto, isto, nós não queremos que isto crie impacto, mas quem quer ganhar, quem tem tanta vontade de ganhar, quem joga para ganhar, se não ganha, com certeza não é inevitável que crie algum desconforto. Temos, ainda agora disse no balneário, aquilo que nós temos que fazer é olhar para a frente, olhar para o trabalho, porque só com o trabalho é que podemos voltar a agressar às vitórias e tem que ser já no próximo jogo, é isso que vamos tentar fazer. Deixo-me só questionar-lhe sobre um episódio que também marcou esta partida, que envolveu o Chiquinho, que pareceu ali do relevado que se estava a queixar de cânticos racistas, de insultos racistas, manteve o jogador dentro de campo durante alguns minutos, o que é que conseguiu perceber, se conversou com ele naqueles momentos, o que é que aconteceu mesmo? Ainda não falei com ele, mas ele está um pouco alterado. Agora, deixe-me só dizer uma coisa, isto parece-me ainda inacreditável o que aconteça nos estádios portugueses. Nós vemos duas semanas consecutivas, nós fomos ao Alicão, em que houve coisas e houve coisas que, por um lado, acho inacreditável, por outras não, e por outras não porque isto é um bocadinho o espelho, um bocadinho do nosso futebol e, muito sinceramente, não admira que a liga portuguesa tenha e se tirarmos as exceções dos jogos com os grandes, temos assistências ridículas, porque acontecem coisas destas dentro dos nossos estádios. No último jogo, eu estava a preparar no meu gabinete o jogo com o Sporting e disseram-me para ligar a televisão e eu liguei a televisão e vi coisas inacreditáveis. Um colega meu, amigo meu, Pedro Silva, que trabalha comigo no Famalicão, que ficou estendido no chão, que foi para o hospital, por pessoas que estavam preparadas para entrar no estádio para depois insultarem os árbitros, os jogadores, os treinadores, e há por conta de situações idênticas. Isto passou-se na semana passada, esta semana volta a acontecer coisas semelhantes. Mas, como digo, não me admiro, olhando para as bancadas, não me admiro com assistências ridículas. Eu acho que tem que mudar. Quem gera uma liga profissional tem que tomar atitudes com outra força, porque as coisas têm que melhorar. Se queremos evoluir, temos que melhorar.